Pai, canta, canta, mas não mente Ah, filho, canta, canta, mas não mente Sou cobrão no Karate e Judô E não respeito o valente No municipal, se alguém engrossar com meu bem Você sai correndo na frente Pai, canta, canta, mas não mente Ah, filho, canta, canta, mas não mente Sou cobrão no Karate e não respeito o valente No municipal, se alguém engrossar com meu bem Você sai correndo na frente Pai, vai Canta, canta, mas não mente Virinho, canta, 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 mas não mente Sou cobrão no Karate e não respeito o valente Ninguém me derruba O municipal, se alguém engrossar com meu bem Você sai correndo na frente Pai, canta, 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 mas não mente O filho canta, 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 mas não mente Quero ver lutando o seu Karate Fecha comigo Tchau Tchau Tchau